Se Deus lhe chamar Não resista ao chamado Pode parecer que o chamado não é pra você E então pensa em desistir Sem buscar auxílio ao Senhor Olhe pra Jesus Um exemplo de determinação Pensando nele Você irá conseguir Forças pra lutar Ouça o chamado de Jesus Há muita gente por aí Precisando ouvir de Deus Essa é sua missão Vamos, meu irmão Há vidas sofridas Há vidas carentes de amor Há vidas carentes de perdão Há vidas carentes do Senhor E da salvação Sei que a luta é difícil Mas agradeça sempre a Deus Pode parecer Que você nunca irá vencer Mas acredite, meu amado O Senhor está ao seu lado Olhe pra Jesus Um exemplo de determinação Pensando nele Você irá conseguir Forças pra lutar Forças pra lutar Ouça o chamado de Jesus Há muita gente por aí Precisando ouvir de Deus Essa é sua missão Vamos, meu irmão Há vidas sofridas Há vidas carentes de amor Há vidas carentes de perdão Há vidas carentes do Senhor E da salvação Essa é sua missão Vamos, meu irmão Essa é sua missão Vamos, meu irmão Vamos, meu irmão Há vidas sofridas Há vidas carentes de amor Há vidas carentes de perdão Há vidas carentes do Senhor E da salvação Há vidas carentes de amor Há vidas carentes de amor E da salvação E da salvação Há vidas carentes de amor Meu irmão Meu irmão Dê-me sua mão E juntos E juntos vamos louvar a Deus Com esta canção Meu irmão Meu irmão Meu irmão Como é bom Como é bom Estar contigo Estar contigo Estar contigo Ser teu amigo Meu irmão Meu irmão Dê-me sua mão E juntos vamos louvar a Deus Com esta canção Deus seja glorificado Deus seja glorificado Em nossas vidas Deus seja exaltado Em nosso pensar Deus seja glorificado Em nossas vidas Deus seja exaltado Em nosso pensar Deus te ama Eu te amo Meu irmão Eu te amo Meu irmão Deus te ama Meu irmão Eu te amo Meu irmão Deus te ama, meu irmão, eu também amo, meu irmão Meu irmão, como é bom estar contigo, ser teu amigo Meu irmão, dê-me sua mão, e juntos vamos louvar a Deus com esta canção Deus seja glorificado em nossas vidas Deus seja exaltado em nosso bênção Deus seja glorificado em nossas vidas Deus seja exaltado em nosso bênção Deus te ama, meu irmão 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 Deus seja glorificado em nosso bênção Eu me rendo a ti de corpo e alma Tudo que possuo é dedicado a ti Sou apenas instrumento Deus te ama, meu irmão Jesus, para ser sal e luz Deus te ama, meu irmão Eu me rendo a ti de corpo e alma Tudo que possuo é dedicado a ti Sou apenas instrumento Usa-me Jesus para ser sal e luz Em adoração eu levanto as mãos E me rendo por completo em Tuas mãos A minha adoração é ser o Teu certo E me humilhar diante de Ti Em adoração eu levanto as mãos E me rendo por completo em Tuas mãos A minha adoração é ser o Teu certo E me humilhar diante de Ti Em adoração eu levanto as mãos E me rendo por completo em Tuas mãos A minha adoração é ser o Teu certo E me humilhar diante de Ti Em adoração eu levanto as mãos E me rendo por completo em Tuas mãos A minha adoração é ser o Teu certo E me humilhar diante de Ti Jesus Jesus E me humilhar diante de Ti 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 Meu irmão Meu irmão Como é bom Como é bom Estar contigo Ser teu amigo Meu irmão Dê-me Sua mão E juntos vamos louvar a Deus Com esta canção Deus seja glorificado Em nossas vidas Deus seja exaltado Em nosso pensar Deus seja glorificado Em nossas vidas Deus seja exaltado Em nosso pensar Deus te ama Meu irmão Eu te amo Meu irmão Deus te ama Meu irmão Eu te amo Meu irmão Deus te ama Deus te ama Meu irmão Eu também Oh meu irmão Deus te ama Deus te ama Meu irmão Eu também Oh meu irmão Meu irmão Meu irmão Como é bom Como é bom Estar contigo Ser teu amigo Meu irmão Dê-me Sua mão E juntos vamos louvar a Deus Com esta canção Deus seja glorificado Em nossas vidas Deus seja exaltado Em nosso pensar Deus seja glorificado Deus seja glorificado Em nossas vidas Deus seja exaltado Deus seja exaltado Em nosso pensar Deus te ama Deus te ama Eu te amo Meu irmão Deus te ama Meu irmão Eu te amo Meu irmão Deus te ama meu irmão, eu também oh meu irmão Deus te ama meu irmão, eu também oh meu irmão Deus seja glorificado em nosso pensar Deus te ama meu irmão